O pedreiro, novamente, ele é uma boa expressão da ideia do Ayurveda, de que quando você faz muita atividade física, o teu agni, ele dá conta do que você quiser. Todas as tal das incompatibilidades que a gente vai falar, da melancia, do sorvete. Você pode fazer o que quiser, você pode fazer a pessoa comer de cabeça para baixo, você pode fazer ela acordar meia-noite e comer uma feijoada. A expressão é, come pedra e, desculpa a expressão, caga a brita. Vocês já escutaram essa expressão, mas a ideia é, quantas pessoas você conhece que tem esse agni, assim, tipo, fora de série? Pelo nome diz fora de série, não são muitas, certo? Só que, ele também tem um aspecto que é, no geral, não estou falando que é exato, mas o pedreiro, ele tem pouco dinheiro. No geral, isso é vale, certo? Então, ele tem uma função objetiva. A função é, agni monstro versus prato de comida. Ok? E aí, o que você faz? Cimento. Feijão. Arroz. Farofa. Bife. Ovo. Batata frita. Uma saladinha. Saladinha não precisa, não. Essas coisas deixam com fome. Logo, logo, depois você sente fome de novo. Ok? Então, o semente cola. Ah, o macarrão, obrigada. Bife, macarrão, arroz, feijão, farinha. E o que mais? Comunidade de profissão. Vou te conversar. Aí, olha só, o que acontece? Sempre que você come as coisas fora da ordem, aí a gente já vai chegar nela. Mas sempre que você come ela, não parar de mexer, que é para não empolar. Sempre que você come comida de escravo, você vai ter um trabalho imenso para gerir aquele mesmo x de comida. Ok? Então, na função objetiva pedreiro, a regra funciona super bem. O cara vira cimento. Três, quatro horas de manhã. E vai virar mais cimento três, quatro horas de tarde. No meio não tem uma refeição. Para dar... Ai, o que que ele faz? O que que ele faz? O que que ele faz? Olha como a conta fecha. Ok? Ele pega aquilo dali e torna aquela comida o mais difícil de digerir possível. Porque aí, ele vai jogar aquele tijolão no Agni. O Agni vai falar, ufa, posso pensar na vida até o jantar. Certo? Quando ele vai chegar a jantar em casa de novo, uma ou outro prato daquele. Certo? Coisa que, para uma pessoa que trabalha no escritório, aquele primeiro lá, mexidão assim, já não dá conta. Certo? Então, aí, a gente falou que depois de dormir, depois de comer, você não deve dormir. Mas, no geral, o que que o pedreiro faz? Ele soneca. Ele, no geral, não dorme mais de meia hora. Por quê? Porque ele não tem tempo para fazer isso. Só que ele tem que virar se lendo de novo. Aí, mas, no final de semana, etc. e tal. Aí, a cerveja, churrasco, fostão. Não estamos no final de semana. Estamos. Durante a semana, certo? Ele vai voltar para onde? Ok? Saco furado. Não fica em pé. Não fica em pé. Já aprendeu da vovó? Saco vazio. Saco vazio. Mas, no caso, ali, a ideia é... Ele comeu aquilo. E, durante meia hora, ele ficou com aquilo parado. Aquilo deu uma acomodada. Ok? Encaixou. Aí, ele vai levantar. O sangue correu todo, naquele momento, para o estômago dele. Ok? Mas, ele levantou o suficiente, dá tempo, para ele não apodrecer lá dentro. E, quando ele levanta o acne, levanta agora, eu vou te encarar, cimento, vem cá. Enquanto ele está trabalhando, evita que ele tenha o problema de ter que jogar o sangue para a musculatura rápido de novo. E está com muita sensação de pesado. Então, é uma tática de guerra. Que, não estou dizendo que as pessoas fiquem saudáveis. Ok? Mas, elas ficam suficientemente funcionais por 20, 30 anos, quando elas vão ser cuspidas fora do sistema. Uma aposentadoria de miséria. Certo? E, todo mundo está, aparentemente, feliz com os padres. Digamos assim, os escravos modernos. Ok? Mas, essa é uma tática que está dentro de um contexto de escravidão. Ok? Se você for ver, esse PF brasileiro, ele vem do contexto de feijoada, etc. Onde o contexto era pouco dinheiro. Quer dizer, não pouco dinheiro, mas assim, pouco soldo, né? Assim, o latifundiário estava querendo manter ele vivo o mínimo necessário. E, o que é? A tática é, joga gordura, joga farinha, joga carboidrato barato, que seja, não tem problema, o acne é monstro. Porque a gente está interessado que essa pessoa viva 10, 20, 30 anos. A gente não está interessado dele ser saudável. Por isso que também não precisa ter salado no prato. Entendeu? Nesse sentido. Porque o objetivo desse tipo de alimentação, que é o objetivo que a gente, culturalmente, porque a gente é criado pelas escravas, replica? E, assim, pode falar, ah, mas a pessoa mora no Leblon, ah, mas não sei o quê. A cultura é a mesma. A gente tem uma cultura escravista. E essa cultura escravista, ao longo de dois, três séculos lá, com a mama de leite, com não sei o quê, etc. e tal, foi transformando o estilo brasileiro de comer, que é pirão. Ok? Você comer um pirão de etc e tal não é um grande problema. Mas a ideia é, se você vai comer um negócio desse, come só o pirão. Come a batata frita, o, como é que é o nome disso? O mate. E, no final, o quê? Sorvete. Então, o ponto importante da questão da digestibilidade, isso anota. É digestibilidade do alimento versus poder de fogo do teu águia. Ok? Então, a gente vai começar a falar de incompatibilidade digestiva. E aí, que a fruta do café da manhã, com a granola. E aí, no almoço, não sei o quê, só um grão. E aí, que não sei o quê, não sei o quê lá. um monte de mimimi, ok? Por que tem esse monte de mimimi? Porque, no geral, o poder digestivo que a gente está falando é o poder digestivo de escritório, que, quiçá, foi fazer uma academia três vezes por semana, e olhe lá, porque quando fez, ufa, estou conseguindo ir na academia. Quantas pessoas você conhece proporcionalmente na tua vida, a não ser que você seja um pitão louco, que faz atividade física todo dia, e você conhece, assim, mais 50% das pessoas que você conhece que faz atividade física todo dia. A nossa sociedade, hoje em dia, é uma sociedade sedentária, de escritório, que usa muito mais a cabeça, certo? Então, o ponto é que, por mais que isso gere uma necessidade de açúcar e gordura para o esforço mental, isso não gera uma necessidade de comida pesada. Isso gera uma necessidade de guia, de óleo de boa qualidade, de castanhas, etc. Porque quem gasta 70% da nossa energia, hoje em dia, é a nossa cabeça. Ok? E nesse sentido, todos esses mimimis que a gente vai falar, da ordem da alimentação, e não mistura isso com aquilo, e houve carne na mesma refeição, não, e não põe arroz com trigo na mesma refeição, e quando você for comer a fruta, não sei o que lá, etc. tem uma finalidade, equilibrar a balança. Cimento versus poder do agno. Ok? Então, nos textos clássicos, no Tcharak, lá, tá, no Vagbatata, a ideia é a seguinte, se a pessoa não faz atividade física de uma maneira muito intensa, ela deve ser considerada como um agno normal, e não como um agno supranormal, extraordinário. E para essas pessoas que tenham agno normal, a questão das incompatibilidades digestivas tem um papel muito importante, porque a questão é de fechar a conta. Se uma pessoa tem uma conta de 5 milhões versus uma receita de 5 milhões, para eu ver, a conta fechou lindamente. Você sempre tem que comer de acordo com a tua capacidade digestiva, nem mais, nem menos, num ponto. E como é que é o ponto que tem que saber? A cada refeição, cara, é um processo de expansão de consciência. Ok? Mas o ponto é, vai ter dia que a tua fome está 3, vai ter dia que a tua fome está 300, vai ter dia que a tua fome vai estar 3 trilhões. Na perspectiva do dia eu ver, no dia 1 você tem que comer 3, no dia 2 você tem que comer 300, no dia 3 você tem que comer 3 trilhões. Não importa se é 5 fatias, não importa se é uma fatia, você tem que comer até quando? Quando você se levanta. Suas pernas te levantam sem você gluir. Certo? Se você comeu 2 toneladas de 1 quilo, vocês vão ver o meu prato no almoço. Ou se você comeu 100 gramas, o Ayurveda avalia o resultado do processo. Ok? E o resultado desse processo, vocês tem que ter muito claro na sua cabeça, a nota. Quando eu terminar de comer, eu tenho que estar feliz. Quando eu terminar de comer, eu tenho que estar leve, bem disposto. Eu não preciso estar pensando em comida nas próximas 2, 3 horas. Se isso aconteceu, e você não tem nenhum desconforto digestivo, se o cara é pedreço, se o cara é espanhol, faz siesta, se o cara come tudo errado, tudo fora da ordem, o Ayurveda não tem, não dá importância à regra. O Ayurveda dá importância ao princípio. E quando você conhece bem o princípio, você consegue entender o sentido que a regra tem em geral, mas não em absoluto. E quando você conhece bem o princípio que você precisa se sustentar, você consegue gerar novas regras de acordo com o contexto que você está vivendo. Ah, mas agora eu vivo na Escandinávia. Então, a tua alimentação vai precisar de novas regras para atender aquele princípio. Ah, agora eu trabalho de noite, eu faço night shift. Você vai precisar de novas regras, porque lá agora eu trabalho em plataforma de petróleo. É 15 dias uma rotina, 15 dias outra. Mas, meu, a gente vai ter que ver qual é a tua rotina, mas o princípio vai ser o mesmo para sempre, para todo mundo. Você tem que digerir adequadamente. Você tem que evacuar adequadamente. Você tem que ter energia. Você tem que ter contato espiritual com a tua existência. E você tem que ser uma pessoa que teus tecidos estão funcionando relativamente bem. Você não está emagrecendo, você não está engordando, etc. e tal, porque você é uma pessoa saudável. Então, o objetivo do Ayurveda não é seguir tabela de vato viticão. E não é seguir tabela de alimentos de incompatibilidade, que é uma coisa que na internet vocês vão achar torto e direito. Já viu uma tabela dessa em algum canto? Aquela tipo, ah, você não pode comer pepino com tomate. Pô, mas e o tabule? Não sei o que e tal. Ah, mas você não pode comer isso com aquilo, etc. Essa tabela das incompatibilidades é a tabela das incompatibilidades indiana. Não necessariamente a brasileira. O indiano não sabe digerir tão bem quanto o brasileiro sabe tomate. Então, para o Ayurveda indiano, você comer tomate, que desculpa, uma fruta, não é legume, você não deve misturar a fruta com comida, no geral. Só aquela lá, entre aspas, regra maluca do namastê. Abacate, abacaxi, coco, abacate, abacaxi, coco, abacate, abacaxi, coco, abacate, abacaxi, coco, limão, tamarilho e romã. Então, essas seis frutas são frutas que, teoricamente, pelo menos na maioria do que eu aprendi dos meus professores, você pode misturar. Não sei o grande problema de você misturar com grão. Mas talvez o mamão funcione. Depende, a gente tem que testar. Uma coisa a gente sabe, tomate a gente digere. Ok? Porque tudo que você faz errado muito tempo, mas com suficiente tempero, o teu corpo aprende a dar um jeito de fechar a conta. Ele dá uma coxambrada ali e você não tem alergias, processos de pele que ninguém sabe explicar porque você está tendo aquilo e desconfortos crônicos que você vai em 50 médicos e ninguém sabe resolver. Ok? Então, o sinal de incompatibilidades alimentares, depois vocês podem ver um pouco mais disso no meu canal, que é o Viruda a rara, é você. Sinais de desconforto na pele, alergias, infecções crônicas recorrentes e qualquer tipo de doença que você vai em 50 especialistas e ninguém sabe fazer o que fazer contigo. no geral. A causa disso é uma alimentação que o teu águia não está dando conta. E quando ele não está dando conta, ele não te mostra na pele. Pém, 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 tem algo errado aqui. Está saindo alguma craca na tua pele, da forma como for. E a ideia do Ayurveda, isso é um sinal de que a coisa que você está comendo pode ser pão com queijo. Não está sendo digerido. O síndrome do intestino O síndrome do intestino do irritado ele tem um pouco a ver com isso, mas é um caso patológico um pouco mais grave. Um dia a gente chega lá. Entendeu esse conceito de incompatibilidade? O conceito de incompatibilidade é do seu águia versus aquele monstro do sementol lá do PF, do pedreiro, naquele instante. Se a conta fechou, três trilhões versus três trilhões, aprovado. Agora, quatro maior que três é aprovado. Dois menor que três é aprovado. Ok? E esse é o nosso desafio. Aprender a enxergar o tamanho da nossa fome e atender ela. E para isso nós temos a nossa grande miss Ordem da Alimentação. Ayurveda. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Namastê. Shanty. 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 Hari. Yom.